Estão montanhas. Calma aí. Está dentro do quartinho lá. Calma aí, calma aí. Põe um escudo, põe um escudo. Eu estou meadaço. Alguém tem reforço? Fecha ele aqui dentro. Não sobrou de ninguém. Fecha aí. Pode fechar, pode fechar comigo. Que eu fico aqui. Eu vou gravar depois disso aqui. Estou com ele aqui, ele tentando dar porrada. Chego. Que pare... Saio. Salvei um vídeo que depois eu edito. Para mandar no grupo. Caralho. Chorei aqui. Só os pedreiros chegando com a massa corrida. Com a massa corrida com os tijolos para prender o cara. Caralho.